E eu já tinha dito que a CPI não pode ser também um espetáculo. A gente teve muita CPI aqui que de espetáculo teve muito, de resultado prático não teve nenhum. A gente viu isso na CPI das obras da Copa, a gente viu isso também em outras CPIs aqui, como a do Ministério Público, que acabou não dando em nada, só expôs tanto o Ministério Público como na das obras da Copa, expôs muita gente também e não deu retorno nenhum para a sociedade. Eu acho que todas as audições daqueles que forem ouvidos na CPI, que for falar de renúncia e sonegação, elas têm que ser feitas de porta fechada e pode ser feita televisionada ao vivo, pode ter depois as imagens passadas à população como a nossa vai ter, sem corte nenhum. Agora, o que não dá é para a gente ficar aguentando uma sessão marcada no auditório, como se ela fosse uma audiência pública, com a presença de quem quiser ir para lá, expondo aquele que está depondo, expondo aqueles que são citados. E além disso tudo, deputado que nunca nem apareceu na CPI, quando a CPI é aberta, que vai à imprensa, ele faz questão de ir. Quando a CPI é fechada, ele nem aparece, que é para trabalhar de verdade. Então, acho que a gente tem que parar de menos espetáculo, menos discursozinho, ah, isso aqui expondo quem quer que seja, que usa isso para rivalizar, e fazer uma CPI séria. Na CPI, por exemplo, eu perguntei para o Lúcio, do oleiro Lúcio Funaro, se, além do Silvão Barbosa, o Pedro Taxi também tinha envolvimento de recurso financeiro, de propina para a campanha, em troca de incentivo fiscal. E ele disse que sim. E eu não queria também expor isso publicamente, até porque para isso a gente precisa pedir compartilhamento de prova, para a gente poder usar isso. Então, acho que não deve expor ninguém, não é só quem é aliado de quem quer que seja o político. Acho que a gente tem que fazer um trabalho mais sério ali na CPI do que está sendo feito. Quando foi aberta a CPI, o deputado Wilson fez um discurso de quase uma hora só para levantar uma questão de ordem. CPI fechada, ninguém discursou mais do que cinco minutos. Por que isso? É muito espetáculo, eu acho que pouco resultado. Obrigado.